Silêncio no tribunal Silêncio no tribunal Dó, Lá menor, Fá maior e volta para o Sol maior, aí volta, Dó maior de novo. É a sequência de Dó, Lá menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Lá, Dó maior, Dó maior. Tinha a vida na cabeça, a cabeça, esqueceu. Treino a palavra, Lá, 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 Lámia Tenho tantos coisas pra te dar Meu carinho, Meu amor. São coisas pra te dar Meu carinho, Meu amor. Peraí. Noite de lular. Noite de luar, pode ser na noite de sol não, sei lá, não noite de sol, mas pra caralho Ela dizia, não me interessa, em um amor, ela é tão linda, que eu fiquei maluco com o seu amor, se desistirando o bendito é seu Puta que pariu, ai, 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 ai Seus olhos tão lindor, sua boca brineira me faz bem, delirar de amor, me faz delirar de amor Vem cá Meu povo, meu começo é gostoso A noite inteira eu a procurei Pelo barco da minha cidade Confesso que não encontrei Aquela menina Na minha idade Porém aqui Sou apaixonado por você Quando eu encontrar vou dizer Estou apaixonado por você Supremal do sétimo Maior Dó sétimo Maior Só maior Quando eu encontrar vou dizer Estou apaixonado por você Pelo Pelo Machões E esse meu freelance Freelance Fala a voz Da né Freelance Fala aí A concentração É algo difícil Qualquer barulho A gente esquece Até o que vai dizer Puta que pariu Essa palavra Puta que pariu Estão dizendo Tão da hora Puta que pariu Obrigada Bom Estou